E aí galera do BTS Sons J, aqui é o Vitor Silva, como vocês já conhecem E hoje eu tô fazendo um vídeo diferente, mas ao mesmo tempo relacionado a som Com essa epidemia toda rolando aí, meus projetos de som, etc, tá tudo parado Por falta de dinheiro das outras pessoas, né? Então, eu tô fazendo reforma de equipamentos de iluminação de DJ Hoje eu tô aqui com, eu conheço ele como um raio de sol, mas também tem outro nome chamado Derby Light Alguma coisa assim, e eu vou mostrar pra vocês Então galera, como eu tinha falado pra vocês, esse aqui é o raio de sol ou Derby Light Como muita gente conhece, só que esse aqui é muito antigo, sim, ele é bem antigo Vou tirar a parte de trás dele, dá pra vocês verem que ele é bem antigo Ele tem um lugar pra um fusível, ele tem um microfone embutido aqui e o carro, mais nada Só que eu vou fazer uma transformação nele, né? Ele aqui, esse super, né? Super raio de sol, ele é halogênico, entendeu? Ele gasta muita luz Antes de estar mostrando esse vídeo pra vocês, eu abri ele, fiz uma limpeza nele, entendeu? E encontrei essa lâmpada quebrada dentro dele Muita gente sabe que essa lâmpada, ela consome muito Não é pouco, é muito Essa halogênica aqui tem de 300, tem de 500 e tem de 1000 watts Vocês sabem muito bem que eu duvido alguém colocar a mão nessa lâmpada depois que ela fica ligada 2 minutos 1 minuto ligada, quero ver se alguém consegue colocar a mão nessa lâmpada Então, e ela gasta muita luz Ela, eu vou ligar aqui pra vocês verem Assim que eu coloco na tomada, ela dá um estalo que parece que vai dar curto no negócio todo Mas até que não é, ela dá esse estalo porque... é halogênico, né? Vamos ligar aqui Ó, tá funcionando Vamos botar a halogênica A luz Ela piz pra você acordar com o som Vamos desligar ela aqui Abrindo ela Vocês viram que ela tá funcionando de boa, né? Eu já fiz uma limpeza nela, né? Mais ou menos Mas eu ainda vou dar uma geral Super, super geral nela E esse vídeo Esse vídeo vai ficar separado em 3 partes Primeira parte que eu tô mostrando pra vocês Como que é Como que ela é Como que ela está sendo, ó Essa lâmpada aqui Que tá fora do lugar Ela ficava aqui Entendeu? Então tinha essa lâmpada aqui Mais essas 4 halogênicas aqui Isso aqui Ele gira de acordo com a batida da música Eu vou ligar aí Eles têm a capa Vou bater na lata Na lata pra vocês entenderem O que eu tava pesquisando Outra coisa Essa aqui Que tava aqui dentro Tem 500 watts Essa lâmpada aqui Halogênica E essas pequenininhas aqui Cada uma delas Tem 150 watts 150 watts É coisa pra cacete E Elas são de 24 volts Mas são muito fortes Vou tá ligando ela aqui agora Fora do Fora da proteção dela Muito forte, né? Pra vocês verem que Na hora que bater o reflex Na lente da câmera Tipo assim Parece até que foi uma bomba Na hora que estourou Com bagulho fortão Então O meu projeto Vai se reformar ele inteirinho Inteirinho mesmo Ele é bem grande Como vocês podem ver E Eu já dei uma limpar aqui Mais ou menos Mas eu vou limpar ele de novo Novamente Esse ventilador dele Tá ruim O ventilador dele Veio ruim Esse ventilador 227 volts Esse coolerzinho aqui A pessoa A última pessoa Que manuseou ele Não sei se vocês estão conseguindo ver Um cabo fininho Então Essa pessoa Tirou A ligação Fiz uma ligação direta Então A minha ideia Pra esse Ridesol Derby Light Outro nome Que possa existir Pra isso Posso ver Se tá até com Teira de aranha Aqui ainda É Fazer uma super Reforma Geral Entendeu Vou tirar Essa ligação Aqui Que a pessoa Fixe Mal feita Aqui Olha só Pra vocês verem É só um Fiozinho Fininho Esse fio aqui Ele ficava conectado Aqui Soldado aqui Pro fusível Creio eu Que a pessoa Tirou o fusível Não tinha como trocar Na hora da festa Fez Esse gatilho Aqui Esse cooler Vai ser trocado Tem que procurar Um cooler Desse 127 volts Entendeu O relatorzinho Tá funcionando O motorzinho Também Tá de boa Vou passar Uma Fazer uma limpeza Geral Com limpa Contato E essa parte Aqui da frente O meu projeto É Botar Uma super Lâmpula De LED De 50 watts Aqui na frente Eu vou Tirar Isso tudo Aqui Fazer uma Super limpeza Fazer uma Adaptação Aqui Com Decipador De calor E a super LED Branca Fria E nas laterais Dele Como tem Quatro Lâmpadas Eu Vou Também Colocar LED Só que Eu tô Pensando Aqui No meio Vai ficar Um LED De 1000 De 1000 watts Que é um LED Que é um LED De 50 Mas ele Equivalente A uma lâmpada De 1000 No meio Vai ficar Até mais forte Que a outra É O da lateral Aqui Eu tô pensando Em botar Talvez Duas De 20 Watts Que vai ser Equivalente A A duas Lâmpadas De De 200 Então Vai ser Uma mudança Boa Entendeu Uma mudança Que vai fazer A diferença Na conta De luz Porque Tipo assim Muita gente Pensa Ah Eu não vou Ligar pra isso Porque Não vai ser Na minha luz Que eu vou usar Só que aí Fica um negócio Meio chato De a gente Pensar assim Né Porque Tipo assim A gente vai usar Esse material Pra alugar Também E Tipo assim Vai ser muito Muito importante Na hora Que a pessoa Perguntar assim Ah E as lâmpadas Som de LED Pô Seria muito satisfatório Você fala Sim som Som de LED Som econômica O produto É de grande porte E ao mesmo tempo Econômico A faixa de luz Que ele ilumina É bem grande Então São dois pontos A mais Que você ganha Com um cliente Entendeu E Alogênico O ruim do alogênico Que apesar De ele esquentar Muito Ele gasta Uma luz Filha da mãe Então Isso aqui Creio eu Com as meia hora Ligada Você não consegue Nem encostar a mão Nessa rata aqui Que é tudo ferro E Passando por A outra parte Do assunto A tampa dele A última pessoa Que pintou Isso aqui Fez uma A zoaça Total Né Porque Tá bem Se lixo Você passa Um monte Tá soltando Então Vai ter uma Super Super reforma Nesse Nessa iluminação Vamos Repintar Ela inteira Reformar Ela inteira Eu já encomendei As novas Lampras de LED Que estão vindo De São Paulo Não sei quanto tempo Vai demorar Depende do correio Pra mim Também Tá podendo fazer A segunda parte Desse vídeo É Das engrenais De um motor Aqui Eu não vou mexer Em nada Porque É bem bolado Nessa situação Aqui Que o negócio Gira 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 E Não tem nenhum Fim rolando Eu vi já Como é que funciona E o negócio É Da hora Tipo assim Tem dois carvões Ali embaixo Que dá contato Pra essa rodona Que joga energia Tipo assim Um negócio Muito bolado Atrás Eu não vou mexer nada Lá tem o aqui Eu vou limpar Melhor Com álcool E só pro pírito E É isso Então galera Esse aqui Foi o raio de sol Que eu tô mostrando Pra vocês Primeira parte Do vídeo Esse vídeo Vai ter Três partes E Eu vou estar mostrando Pra vocês O processo Primeiro processo Vai ser Eu mostrei pra vocês Vou desmontar ele inteiro Vou fazer a limpeza dele Vou tirar O que eu não vou usar Entendeu A segunda parte dele A segunda parte dele Vai ser Eu Já fazendo a mudança Mudança do halogênico Para o Para o LED Que é bem mais econômico E bem mais forte E o terceiro E o terceiro vai ser Com o projeto finalizado Que eu vou estar mostrando Pra vocês Como é que ele ficou A noite Em um lugar aberto Beleza? Então é isso aí galera Deixa seu joinha aí Deixa seu gostei E Vamos esperar até os próximos vídeos Agora depende do corrido Chegar as luzes Beleza? É isso aí galera Abração aí E Se gostou Deixa seu inscrever E aí